Música Dezenas de foliões serão à rua nesta terça-feira de carnaval para o já habitual desfile de carnaval na Vila de Landroala. Promovido pela Associação Jovem Landroalense e pelo Centro Cultural de Landroala, este desfile percorreu as principais ruas da vila com uma boa moldura humana a assistir. Uma tarde de muita cor e animação, dando-se em continuidade a um evento que se vem realizando nos últimos anos e que cada vez mais atrai pessoas à vila de Landroala. Vários temas foram apresentados onde não faltaram as flores, os palhaços, as borboletas, os ritmos espanhóis, os desenhos animados e até os caretos de pudense não faltaram à festa. Assim foi este desfile de carnaval no Landroala, onde até se passeou de tuc-tuc. Nem sempre com o mesmo equilíbrio. Como se fosse ela, nos sentiremos estávile. Mais um aqui, tuc-tuc. Não, o mesmo aqui, tuc-tuc. Agora, o mesmo aqui. Aqui, nos sentiremos mais um pouco. Agora, sempre chegamos. E aí, nos sentiremos hoje e umebédio para o mesmo tempo. E aí, vocês sentiremos hoje com os filhos e aí